Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn, nossa criaçãozinha aqui está a todo vapor, os bichinhos estão comendo, tem comida aqui para eles, está tranquilo, eles não se importam de comer comida estragada, segundo o próprio jogo, os animais não se importam de comida estragada, pragas famintas aqui próximo, ok, temos um ataque de animais agressivos aqui aguardando, que são 51 louva-a-deus pequeno e 6 louva-a-deus roxo enorme, eu estou com alguns probleminhas aqui de logística, porque os meus colonos, eles estão tentando, eles têm que sair sempre por aqui pela frente, e este não é o ideal, o ideal, ô Queen, você pode construir mais uma torreta, tipo essa aqui? Ou essa aqui? Não, não tem, está faltando recurso, então eu acho que seria interessante trocar aqui a parte de trás aqui por um... Olha, eu tenho um portão de carbono agora, só que ele fica aberto ou fechado, né? Deixa eu ver aqui, vamos de porteirinha mesmo? E aí pode ser de madeira, não, a porteira não tem, essa aqui é mais resistente, essa aqui tem integridade 100, essa aqui que é a mesma da parede, só que eu não consigo engatar a porteira, está vendo, a maneira como é construída a porteira, e a maneira como é construída as paredes, elas não trabalham no mesmo layer dentro do jogo, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um layer de cerca, ó, um layer de cerca, ele é feito dessa forma, certo? E um layer de parede, ele é feito em cima do grid, aqui, ó, layer de parede, de tábuas aqui, está vendo? Ele não fica no meio, ele fica em cima do grid, certinho, ó, aí, ó, e aí fica dessa forma, então cercas e paredes, elas não compartilham do mesmo, locais de construção, cancelar ordens, construção de parede, cancelar ordens, então não dá pra juntar porteiras e portas, e portões, por exemplo, tem que colocar uma porta aqui, por exemplo, seria, né, seria isso aqui, ó, cadê? Uma porta ficaria aqui, ó, porta de madeira, eles conseguem passar por aqui, ó, os bichos tentando chegar na, será que se eu colocar a porta aqui, automaticamente eles passam? Não, não passam, passa sim, filha da mãe, cancela, o bicho passou, que miserável, e tá comendo lá, ó, ah, maldito, o Kuin tá dormindo, tá, vamos lá, vamos fazer algumas mudanças aqui, enquanto não veio o ataque, é, eu preciso mudar aqui o meu esquema, eita, veio o ataque, só porque eu falei, tá, galera toda, é, ctrl-r aqui pra recrutar todo mundo, e vem pra cá, pra cima, faltou alguém? Não, tá todo mundo aqui dentro, esses bichos aqui atrás, eu acho que eles vão morrer de fome, se eu não fizer nada, acho que eles morrem de fome, eu quero, vamos ver se nesse episódio aqui eu consigo ver o tranquilizante, deixa eu acelerar aqui, pra eles chegarem logo, aí, assim, tá bom, vamos dar uma olhada aqui, e, todos eles são pegos em armadilha, né, esse ataque aqui, todos são pegos em armadilha, mas o ideal é que eu foque nos grandes, ó, o ideal é focar nos grandão, nesse aqui, ah, tá vindo aqui o, o inseto, né, o inseto, ele ataca de longe, esse aqui, ó, aí, minha torretinha já entrou em ataque, o lance, ah, esse filho da mãe aqui, ele não tá ativado, ah, ele tá sem área de alvo, pera aí, vamos colocar aqui, pera aí, pô, vai atacar sim, tome tiro, ele vai no circuito 1 também, junto com a torre, e alguém já pode mudar ele aqui, pera aí, tira da, aí, por que que tá atualmente incapaz? Aí, manuseiara a torreta, olha lá os tiros, hehehe, vai, olha os mísseis, pera aí, por que que tá inativo agora? Desligado? Não, pode ligar, pô, Queen, liga aí, Samantha, liga aqui, ficou desligada, esse bicho aqui atrás, mano, aí, ligou, xixi, Maria, pera aí que os grandão passaram aqui, mano, mata os grandes primeiro, morreu, ó, você também, por sorte, eles não tão me alcançando ainda, ó, a torreta atirando lá atrás, ó, aqui, pera aí, aqui, e esse grandão aqui, aí, boa, alguém caiu aqui? Não, né? Não, os bichos estão só tentando chegar aqui, mas eu tô metendo bala neles, aí, pronto, easy, dispensar, aí, boa, e a parte aqui da iluminação ainda não tá automatizada, mas vai tá logo mais, isso, tá, elas ligam de novo as armadilhas, né, é, então, ó, escuro demais, ó, ó, lá, aqui eu não preciso nem me preocupar, a torreta mesmo faz o trabalho, toma, muito bom, esse, esse míssil aí é muito bom, só que ficou muito perto, né, isso aqui ficou muito perto, os bichos, seria interessante aumentar essa distância aqui, porque as torretas começam a funcionar aqui, ó, só que a área de explosão desse troço aqui, ele tá pegando essa área inteira, eu tenho que puxar mais pra frente, então, isso aqui é até aqui, ó, mais ou menos, apesar que o sensor também só tá, é, o sensor tá na mesma linha das torres, ó, é, é que também tava desligada, né, ela estava desligada quando começou a treta, vamos começar a pegar essa carne aí, é, ordens, aqui, ó, talhar, já passa o talhar assim, ó, vral, pronto, acho que é mais fácil dessa forma, vamos lá, vamos mudar aqui a parte dos armazenamentos, porque os cogumelos, eles não precisam estar aqui, ó, os cogumelos, eles, sob o telhado, eles já são por tempo indeterminado, né, aí, inseto, tudo bem, a carne de inseto, beleza, mas os cogumelos não tem necessidade, então, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma prateleira de madeira aqui, dessa forma, e essa prateleira aqui, ela vai ficar com desmarcar tudo, vegetais, só cogumelo vai nessa prateleira, sentimelos, na verdade, né, ó, tá vendo a diferença, os sentimelos, ó, eles são ao ar livre oito dias e sob um telhado pra frente é indeterminado, já as frutas de cacto, já não, tá vendo, é só indeterminado se congelado, então tem que tomar cuidado aí com essas configurações de armazenamento pra não perder, acabei deixando outra escada aqui, mas não tem problema, né, acelera aqui o processo da subida, e o pau torando lá fora, lá, os bichos tentando entrar, e tomando tiro, vamos acelerar aqui mais um pouquinho o jogo, certo, e acho que é um bom momento pra, eles, eles, eles ficam felizes, tá, com as estátuas, eles passam por aqui, e eles, é, ficam felizes com, com, como é que se diz, com as estátuas, né, eles, eles acham bonito, então eles ganham bônus aí, o Queen, ele tá putaço, e, mano, no geral, o, ah, ele tá com esgotamento, né, vamos fazer a pesquisa, ah, é verdade, a pesquisa aqui, ó, tem que fazer essa pesquisa aqui, ó, treinamento de sono, dura 5 dias pra fazer essa pesquisa, mas eles necessitam de menos tempo pra descansar, é uma pesquisa demoradíssima, eu já tô fazendo o bombeamento de calor, ó como as torretas são boas, não precisa nem me preocupar, elas fazem a limpeza aqui, porque os bichos ficam tentando entrar aqui, eles tão comendo lá fora, ó, estão se alimentando, vamos tirar essas pedras aqui de dentro, ó, minerar toda essa área aqui que tiver aqui dentro pra minerar, a ordem de minerar é L, ah, já vai direto pra mineração, só apertar o L e ser feliz, aperto o L aqui, minera, acabou, né, pra minerar aqui já era, e esses bichos aqui estão com fome ainda? Olha, essa espécie de animal é indomável, é primitiva demais para ser domesticada, os carabeios não rolam, os carabeios não vai rolar não, e aqui agora, desse congelamento aqui, eu vou desmarcar os centimelos, ó, e aí alguém vai tirar os centimelos daqui e vai jogar pra essa prateleira aqui, ó, eu queria achar um fertilizante, adubo, eu não observei ainda o adubo, ó, tem que observar primeiro pra ver mais receitas, eu acho, e quem é que tá na pesquisa é a Mac, por que que o Queen não tá ganhando, ele tá esgotado ainda, o que tá acontecendo com o gerenciamento aqui do cronograma do Queen? Ele deveria tá dormindo nesse horário, né? E ele tá dormindo, é, aumentou a felicidade dele de volta, estão descalços, tem alguém descalço aqui, quem é que tá descalço? Beleza, tá com sapato, tá com bota, sapato, o Queen tá descalço, pô, iiii, cadê as botas? Minhas bancadas aqui, ó, sapato, zero no estoque, tá, eles vão fazer, esses bichos chatos aqui em volta, fica toda hora fazendo o jogo ficar mais lento, pô, tô quase voltando pro calorzão de novo, hein, temperatura tende a subir, aí, mete bala nesses bichos aí, nossa, explosão, não pegou nele o dano, filha da mãe, ó, essa é a Heptagônia que morreu, podia colher essas Heptagônia aqui, que elas são ingredientes, né, colher e minerar essas pedras aqui pra gerar mais, tava minerado tudo isso aqui, ó, tá pertinho, ó, minera logo tudo, ó, eu tenho duas fêmeas e um macho lá, um macho é o suficiente, né, acho que quanto mais fêmeas, melhor, um macho eu acredito que dá conta, então aqui é tudo macho, ó, esses quatro aqui são macho, ah, fêmeas são maiores, ó, pode bater o olho, você vê que é fêmea, mas aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, só porque, não, é o mesmo tamanho, né, é que tem cores diferentes, ó, não dá pra ver visualmente, não, quando é macho e quando é fêmea, eu acho, teria que chegar muito perto e é perda de tempo, é mais fácil colocar o mouse em cima e olhar, né, isso aqui é uma fêmea, mas eu tô sem comida pra domesticar, a comida já tá toda lá disponível pra eles comerem aqui, ó, ó, o crescimento desse aqui, que é o filhote, ainda tá em 40%, ou seja, não atingiu a maturidade pra se reproduzir, este aqui é o macho, que já tá em 90% da engorda, né, já atingiu a maturidade total, e a fêmea, que é esta aqui, ela também está em 90% da engorda, beleza, começar a fazer as expedições pra ir atrás de recurso, né, ó, descobriu o adubo, vamos ver o que acontece, após extensa observação do objeto, concluí que este é, de fato, o subproduto de sistemas metabólicos comuns, conhecido em diversos mundos como adubo, no entanto, ele parece secretar pequenas quantidades de um líquido inflamável que pode ser coletado e usado como combustível, também pode ser usado como fertilizante, desbloqueia a criação de combustível líquido na bancada, hum, interessante, as criações não é só carne e couro não, hein, não é só carne e couro não, aqui ó, já ficou o adubinho aqui no chão, já tem 536 de adubo, pelo amor de Deus, é combustível tudo, já coloca aqui na bancada aqui, criar, aí coisa linda, faz pra sempre, eu não vou parar de adubar, não vou adubar as plantações não, tira a fertilização, as árvores não dá pra fertilizar, show, e vamos preparar o balão, né, chegou a hora, deixa eu ver aqui, aqui ó, balão de ar quente, dá pra construir ele em algum lugar dentro da base aqui, dá pra construir aqui, show, né, por enquanto as coisas tem que ser meio apertadinhas assim mesmo, que aí conforme for aumentando as defesas, a gente pode ir expandindo, eu preciso começar a sair pra pirulitar por aí pelo mapa, pra atrair mais gente, né, atrair mais gente, atrair, e começar a tomar cuidado com a minha arma aqui, meu rifle tá quase chegando na metade já da utilização, acho que eu vou cancelar esse negócio aqui de ficar talhando os bichos, porque eu tô cheio de carne de inseto já, ó, vai acabar estrumbando aqui, já mandei tirar o sentimelo daqui, viu, já mandei tirar, ué, por que que esse tom vermelho aqui é a pilha máxima? Não sei, mas tom vermelho esses daqui, isso aqui é porque tá fora da geladeira, mas não tem problema, eles não vão estragar, vou cancelar essas ordens aqui, ó, cancelar ordens é o C, né, é o C, aqui ó, cancela essas ordens de talhagem aqui, esse aqui eu posso observar ainda o louvo a Deus roxo enorme, tá aliás, só os grandão, né, beleza, e aí como eu já tô construindo pra cá, e aqui tá meio que protegido, eu acho que eu vou expandir a base agora aqui, ó, tem telhado aqui, não tem? Tem, tem telhado, vou expandir em L pra cá agora, ó, já, já falei L tantas vezes nesse episódio que vão acabar pensando que eu tô fazendo propaganda política, mas não é isso não, é porque eu vou fazer a base em L pra cá agora, talvez em U na verdade, né, vou expandir ela pra cá e depois depois pra cá e pra cá, ó, e aí eu vou deixar, vai ficar bem bacana, ó, vai ficar bem bacana, então aqui eu vou selecionar cercas de carbono e desconstruir, e aí eu vou puxar pra cá, e aí o armazenamento vai ficar no meio da base, legal, não esperava por isso e acabei fazendo sem querer, né, porque eu preciso fazer áreas de bancada de produção, então tem que dar mais uma expandida. aqui ficou com, não dá pra contar assim, né, como é que eu conto no jogo sem precisar selecionar nada, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete de tamanho, de largura, é, moradia, cômodo, de carbono, né, eu posso fazer de madeira que é de graça, né, mas o carbono tem um isolamento melhor, e eu tenho dois K e quatrocentos de carbono, e aí a ideia é que o cômodo, como é que sobe mesmo, é o Z, X, aqui ó, a ideia é que fique desse tamanho, e aí ele vai ter sete igual o outro, seria aqui sete, terreno acidentado, até onde dá pra ir? até aqui, ó, dá pra ir até aqui, sete por quatorze, tá bom, vai ficar legal, tá bem legal, inclusive, e aí é só deixar eles construírem essa área aqui, ficou mais alto? Não, né? Não, tá bonito, tá bonito, já vamos expandir aqui dentro um piso já de pedra, que eu tenho bastante, revestimento de pedra, tem outro melhor, não tem depois? Se eu não me engano tem outro melhor, cerâmica, que é mais bonito, porque esse vai três pedras, e esse vai duas pedras, ué, vamos fazer de cerâmica esse aqui, pra diferenciar os, puxar daqui até aqui, ó, 98, descoberta, demolidor, mãos de tesoura, ah, é o grandão lá, já vi enormes louvadeus geneticamente modificados em um zoológico, mas essa criatura é outra história, o mãos de tesoura, como eu chamei, tem patas dianteiras afiadas que rapidamente mutilam suas vítimas, suas quatro pernas o tornam rápido e ágil, características aguçadas por seus sentidos notáveis, ao analisar melhor, é, deduzi que sua antena ajuda na detecção de movimentos próximos, desbloqueia a domesticação de mãos de tesoura, se pesquisado, e a estátua do mão de tesoura, boa, 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 já vou meter a estátua que eu sou, sou maluco, aqui ó, estátua grande, mãos de tesoura, põe aqui, minha coleção de estátuas, assim ó, bonito, o que que tá faltando aqui da entrega de material, ai caramba, vai liga de metal no balão, temos aí uma fonte de táquio encontrada, só que não adianta muito, né, se eu não tiver o balão, essas três turbinas tão dando conta mais do que o suficiente, tá, a fonte de táquio, né, olha o tonto tomando dano aqui, tá travado aqui, não vai andar não, tá tontão, oxe, a galera tá com fome, mano, o que tá com essa minha comida, de novo, ah, você tá de brincadeira, de novo esse negócio aqui foi pra vezes, é, é pra fazer até ter duas, aqui é pra fazer até ter cinco, tá de sacanagem, né, e aqui é pra fazer até ter duas também, Edmund, vai lá cozinhar, começa pela sopa vegetariana, caramba, que saco, mano, como é que tá aqui minhas coisas aqui, deixa eu ver, tá, erupção, tem que tomar cuidado, porque quando tá em erupção, bom, o lança-chama funciona, né, e não tem combustível, peraí, Samanta, fabrica um combustível pra nós, tem o dom, e tem, sabe o que eu deveria fazer, eu acho, acho que eu deveria mudar nas atividades aqui, ó, pra produzir, ó, prioridade 1, todo mundo, porque não tá rolando não, né, eu esqueci, eu dei essa dica lá na primeira temporada, e tô esquecendo de utilizar ela aqui, não tente jogar com as prioridades desse jogo, igual você joga com as prioridades do Reward, não tente, tá, porque os tempos de produção de equipamento são completamente diferentes, tá, tem coisa nesse jogo aqui que demora um dia inteiro pra ser fabricado, né, com um cara com a construção máxima do Reward, isso não acontece, né, então eu acho que é interessante eu começar a tomar cuidado com isso, e a Samanta, o que que tá acontecendo com a Samanta? Ah, a Samanta tá com fome extrema. Ué, Edmund, por que que você cozinhou, meu filho? A Samanta vai morrer de fome. É, não era pro Queen tá comendo... Por que que ele tá comendo... Peraí, tem uma coisa errada aqui. Refeições cozidas... Não era pra ele tá comendo vegetariana, pô. Eles tão liberados pra comer comida vegetariana, mas eu tinha tirado. A Maki pode ficar porque ela gosta, né, da sopa vegetariana. É a Maki ou é a... Não, é a Katina. A Katina pode ficar e a Maki tira. E o Edmund também tira a sopa vegetariana. Mano, ela vai morrer de fome, ela tá com fome extrema. Deixa eu acelerar um pouco aqui. Olha a velocidade de criação do combustível. Isso porque ela é minha melhor criadora aqui, né. Tá consertando as torretas, mas eu tô no meio de uma erupção solar, então não tem muito o que fazer. Pronto, fabricou, guarda a comida aí. Samanta, vai comer. Samanta? Vai comer. Isso, garota. E ele tá cozinhando já agora os ensopados de carne. Perfeito. Então como eu mudei aqui agora a minha prioridade de fabricação, eu deveria focar um pouco mais nas roupas, né. Eu não posso colocar a roupa pra fazer? Que isso? Ué? Ah, elas tão espelhadas nessa aqui, ó. Hum. Ah, quando tá espelhada... Tá certo, entendi. Então é automático. Quando eu mudar essa aqui, as outras automaticamente vão ficar com as receitas dessa aqui. Isso deveria acontecer aqui também, né. Eu acho que acontece. Quando espelha, tá tudo espelhada. Não, não tá. Não tá espelhada. Mas tá com a receita. Se dane, então. Deixa eu ver o que eu tenho de roupa aqui pra fazer. Opa, agora eu tenho coletão de carbono aqui. Dá 5 de tolerância ao calor. Deixa um 5 pronto. Certo. De calça. O que eu posso fazer? Calça de verão. Dá mais 2 de resistência. Calça de carbono. Não dá mais nada. Então vamos fazer de verão. Deixa 5 pronto também. E aí, o que mais? Bota. Bota de carbono. Não dá resistência nenhuma. Então vamos de sapato de verão. Deixa 5... Ah, eu não tô colocando até. É, eu tô colocando vezes. Até. Até, até, até. Aqui, ó. Vezes. Até. Aí, agora sim. Aí eu parei aonde? Parei no sapato. E chapéu. O elmo de carbono não dá tolerância ao calor nenhuma. Então vai chapéu de palha mesmo. Até ter 5. Começar a mexer com 5 agora, né? E aí eu tiro o chapéu de palha lá de cima. E a camisa... Até ter 5 também. Já estão produzindo. Sapato também. Deixa 5 pronto. Trabalhar com 5 agora. 5, 5, 5. Mesmo eu tendo 6 pessoas... Tendo 5 eu acho que já fica interessante. Tô cheio de tecido, pô. Tem que começar a usar. Aí, acelera. Bora. Samanta, comeu? Comeu. Termina lá o combustível que você começou. Aí, ó. Catina fazendo a camiseta. Ela tá sem calça, mano. Que visão degradante. Tá só de calcinha. Aí é fogo. Aí é sacanagem, mano. Ó, ela vai terminar o combustível. Eu preciso mudar essas bancadas de fabricação. Nossa, só fez 10. Já reabastece aqui, ó. Pode armar o lança-chama de volta. Tava desarmado. Reabastece. Tava desarmado. Esse aqui tá armado. Ué? Tava desarmado. Por que que tava desarmado? Aí, uma hora e quatro. Não. Produz aqui o combustível. Certo? Então, vamos lá. Vamos repassar aqui. Ó, por que que o adubo tá marcado com X? Eu acho que pode usar. Eita, animais agressivos. Ela foi pesquisar. Se eu mandei ela criar combustível. Onde é que esses bichos tão? Putz, mano. Olha o tanto de escarabey que tem aqui. 91 escarabey. Mas o maior problema aqui mesmo são esses 26 esganiçada, hein? Esse bicho ataca de longe. Ó, a iluminação tá funcionando, ó. Então, vou ter a vantagem aqui do ataque. Ainda bem que a iluminação aqui não tem CPU, né? Mas o sensor de iluminação tem. Tá, agora vamos acelerar até o ataque vir, né? Eu não vou lá porque tá muito longe e esses bichos são rápidos. Esses grandão aqui, eles são muito rápidos. Não vou conseguir fugir. Pera aí. Aproveita que você tá com esse combustível na mão e já abastece esse outro aqui, ó. Aí. Boa. Vou ficar agora com os dois abastecidinho. Vai lá abastecer, fia. Isso aí. Nice. E agora é esperar o ataque, né? Atacaram antes do Edmund conseguir dormir. Vamos lá. Cada um com suas posições. Recrutar. E acelera. Tenho a vantagem da iluminação. Eles não vão me ver porque onde eu tô tá escuro. Né? Não iluminem aonde você tá. Que você facilita pro inimigo te acertar. Assim que entrar os grandão na linha de tiro aqui. Putz, mano. Essa erupção solar aí vai me quebrar minhas pernas, hein? Aqui, ó. Esse aqui já começa. Ó. Eles pegam um boost quando eles tomam dano. Esse aqui agora. Agora esse aqui. Agora esse aqui. Meu Deus do céu. Eles tão passando... Rasgando aqui. Agora esse aqui. Tem só três. Nossa, caiu dois de uma vez. E agora esse aqui. Caiu. Tem mais um? Não, né? Só os esganiçados? Se eu vier um pouquinho mais pra trás, eles vão tomar dano do lança-chamas. Vou matar esse bicho que tá aqui atrás. Olha lá, eles tão errando, ó. Porque eu tô com cobertura. Escuro demais agora. Onde eu tô? Eu quero vir um pouquinho mais pra trás. Aê, ativou. Boa. É isso que eu queria. Aê, mano. É, estrategia, pô. E onde eu tô tá escuro. Olha lá, eles tão errando, ó. Mata esse aqui, que esse aqui tá vindo na maldade. Hum... Eu consigo acertar daqui? Mas ele me acerta, né? Não, não acerta. Beleza. Talas, vem pra cá. Ajuda o povo. Quantos tem, hein? Ah, deu certo. Deu bom. Quanto gastou de lança-chama? Gastou quase nada. É, a galera tomou um daninho aí, né? Mas... Olha lá, ó. Tem que pegar nessa distância o lança-chamas, ó. Senão não funciona. GG. Acelera. Pra todo mundo se curar. Hum, falar em se curar. Sabe o que eu poderia fazer? Edmon, emergência médica. Aí, tão curando ele. Beleza. Sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia criar aqui, ó. Umas duas prateleiras de madeira pra colocar medicamento. Estão com frio, né? É, eu esqueço que eu tô num planeta quente, mas essa estação do ano, estação úmida aqui, é bem gelado do lado de fora, viu? Temperatura aqui tá... Tá menos nove aqui fora. Lá dentro tá zero graus e eles tão sem roupa. Caramba, que vacila, hein? Tá, eu vou fazer essa prateleira aqui. E aí eu vou fazer essa prateleira aqui pra colocar medicamento. Né? Eu vou parar de pôr medicamento aqui, ó. Certo? Quem é que tá com hipotermia? Deixa eu ver como é que tá aqui a situação deles de frio. Eita, infecção no torso. O Talas... Tá, mas ele não tá com hipotermia. Katina? Nenhuma. A Maki tá com hipotermia moderada. Hipotermia leve no Queen. É o Queen e a Maki. Tá, eles tão do lado de dentro. Beleza, então tá tranquilo. Alguém tá com infecção. Quem é? É o Edmund. Infecção leve. Dá pra fazer medicamento? Acho que eu não tenho, né? Samanta, você consegue ir lá fazer um medicamentozinho? Ela consegue criar bandagens, mas antibiótico não. Tem que colher aqui, ó. Deixa eu colher aqui. Caramba, tá sem passagem. Meu Deus do céu. Deixa eu pôr uma porta aqui pra eles poderem passar. É... Samanta, cole lá. Será que você não tá com hipotermia? Cole aí os cacos. Eita, hipotermia, risco de vida, o Edmund. Hipotermia severa ele tá. Mas a temperatura... Tá diminuindo a temperatura dentro do quarto dele. Eu posso fazer uma lareira aqui dentro, né? Vai esquentar aqui. Mas ele ficou com hipotermia severa. O que eu vou fazer? Ele vai morrer, pô. É... Vamos tentar esquentar isso aqui. Dá pra fazer uma lareira aqui dentro. Se eu colocar aqui, dá bom? Acho que dá, né? Eles conseguem chegar no banco e tal. Conseguem abastecer a lareira. Posso fazer aqui também, ó. Nossa, uma lareira no meio do... Aí sim, né? Será que esquenta? Queen, você que é o mestre aí da construção. Constrói essa lareira. Será que o Edmund aguenta? Ele tá sem chapéu. Vai lá, vixe, um chapéu. Não tem nada de blusa pra colocar. Não, não sai não. Se eu coloquei ele pra sair. Meu Deus do céu, eu tô maluco. Eu não tenho como gerenciar áreas no jogo, né? Temperatura aqui dentro tá menos 2. E lá fora tá menos 2 também. Aqui dentro tá menos 1. Não, não põe o chapéu não. Isso, vai comer. Aí, boa, garota. Queen, constrói essa lareira. Pelo amor de Deus. Enquanto o Edmund tá cozinhando, será que não aquece não aqui? Valeu pelo visto, não. Bom, a Samanta tá colhendo lá fora. Duas hipotermias severas. A Mack e o Edmund. A Mack tá onde? Não, Mack. Vai pra dentro de casa. Ai, socorro. Meu Deus do céu, vai morrer, mano. Vai pra dentro, vai pra dentro. Vai pra dentro que já tá fazendo a lareira. Fica aqui, ó. Quietinho aqui. Minhas habilidades estão melhorando. Terminou. Temperatura aqueceu. 6 graus aqui dentro agora. Ufa. Reabastecimento tá ligado. Se eu tirar aqui, ela... Ela desequipou a calça. Ela desequipou a calça sozinha. Por que ela fez isso? Será que a calça dela venceu? Fica aqui dentro, mano. Fica aqui dentro e você tá com hipotermia. Hipotermia extrema. Eu não posso controlar áreas, mano. Isso é muito ruim. Vem pra cá. Fica pertinho da lareira aqui, ó. Tá 11 graus aqui do lado da lareira. E o Edmund tá cozinhando aqui dentro. 4 graus. Hipotermia extrema também no Edmund. Ô, Edmund. Vem pra cá, vai perto da lareira. É, galera. O negócio tá feio aqui, viu? Deu uma esfriada braba aqui antes de entrar o... Tem que tomar cuidado com essa temperatura. Samanta, faz o antibiótico porque tem gente doente. Mano, quanta coisa uma em cima da outra. Ó, a Catina tá construindo a prateleira. Como é que vai funcionar essas prateleiras? Primeiro eu vou aqui nos armazenamentos, certo? Vou na parte aqui de configuração e removo remédios, né? Dentro dos remédios tem tudo, ó. Então agora com essa configuração aqui eu copio, certo? E colo nos demais armazenamentos, ó. Colar. 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 E agora eu venho aqui na prateleira, removo tudo, certo? E falo que vai entrar aqui somente remédios. E aí vai cair tudo aqui, né? Bandagem, bálsamo curativo, antibiótico e kits médicos. Vem tudo pra cá. E aí eu copio esse aqui e colo nesse aqui. Coisa linda. E aí, como é que tá a hipotermia? Mano, foi muito, muito, muito... Certo, passou pra hipotermia normal. Moderada agora. É, tá fazendo falta as roupas aí, viu? Não tem gerenciamento de vestuário, mano. Isso que é o problema. Eu acho que passou esse episódio inteiro e eu não produzi uma barra de ferro. Por quê? Porque não tem, mano. Não tem minério. Preciso começar... Terminar o balão e começar as expedições. Samanta indo fazer. Quem é que tá com a infecção? Acho que ninguém. Ninguém. Certo? Agora eu mudei a prioridade de... Pra produção. Né? Pra eles fazerem as roupas aí, porque o negócio tá feio. Bom, agora que tá chegando no final da época de frio, né? Eu vou investir mesmo nas roupas de calor que tá chegando aí a próxima estação. Mas realmente eu não achei que faria tanto frio não, tá? Nessa estação do ano. Aqui dentro tá 25 graus. E aqui fora tá... Beleza, pode liberar os dois pra trabalhar. Ela tá sem calça. Deixa eu dar um chapéu pra ela aqui. Põe o chapéu, Pedro. Camisa dela tá zerada. Não tem calça nenhuma. Suéter também não tem. O Edmund tá sem chapéu. Catina. O Mark tá sem chapéu. O Queen tá sem camisa. Beleza. Boa. Aí, acho que estabilizou, né? Estão produzindo as roupas ali, ó. Certo? E eu só consigo consertar aqui quando eu tiver metal, ó. Recursos em falta. Ó, a comida estragou aqui, ó. Mas os bichos comem, ó. Mesmo estragado. O adubo também estraga, hein? O adubo também estraga. Bom, acho que é isso então, né? A galera tá peladona, né? Ainda bem que tá chegando a estação do calor de novo. Eu vou trabalhando só de cueca. É cada uma, viu? Mas agora eu peguei firme ali na fabricação de roupas, né? Porque senão vai dar ruim, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu não esperava que ia fazer. Eu ia ter esse problema de deteriorar as roupas tão rápido. E de ser tão frio nessa estação. Achei que ia ser calor o tempo inteiro. Mas fui enganado. Fui enganado. Mas beleza. Duas hipotermias de novo. Mas acho que agora tá tranquilo, né? A Maki, como é que ela tá? Ela tá com a hipotermia leve. Mas a temperatura corporal... Ah, beleza. 36 graus. Já voltou ao normal de novo. Ela tá colhendo já ali o... O bálsamo. Isso aqui estraga em quanto tempo? Suco de cacto usado na criação de antibiótico. Eita, animal agressivo. Beleza. 58 filhotes de esganiçado. 1 esganiçado de eretriz. E 11 escarabéis. Isso aqui é tranquilo. Isso aqui é tranquilo. Porque esse aqui não ataca de longe. O problema do outro ataque era que tinha 11 daqueles lá. 11 não. 26 daqueles grandão, né? Esse era o problema. Mas tá bom. Vamos esperar esse ataque acontecer. Pra gente finalizar esse episódio já com o mapa livre, né? Deixa eu só acelerar aqui. Beleza. A galera tá produzindo as roupas ainda. Mais uma bancadinha aqui. Seria interessante, hein? De produção. Mas eles estão upando criação. Também é importante. Olha lá. Já estão indo fabricar os sapatos agora. Vou esperar esse ataque acontecer. E daí esse ataque vai ser muito tranquilo. Porque agora não tá... Não tô com problema de... Como é que é o nome? De eletricidade, né? Tá garantida agora a eletricidade. Então, beleza. Só esperar esse ataque acontecer. Aí vieram, ó. Então... Marca todo mundo. Recruta. Vem pra cá. E vamos ver o show. Só acelerar. Vem, vem todo mundo. Vem todo mundo. Temperatura, 13 graus. Aqui eu acho que eu posso até manter desse jeito. Não precisa nem diminuir a velocidade. Porque... Vai ser coisa linda isso aqui. Olha isso. Olha isso. Quem é que manda? Quem é que manda? Esse bicho aqui perto aqui, mano. Mata ele. Ah... Sério que vocês vão deixar esse bicho aqui? Deixa eu descer aqui, ó. Porque senão eles não acertam, né? Nessa distância. Aí, mata tudo. Eles estão acertando lá atrás, ó. Matou. Mata esses daqui, pô. Matou esse aqui e esse aqui. Pronto. GG. Dispensar. Aí. Temperatura, 4 graus. Temperatura interna, 30 graus. Beleza. Tem que me preocupar só quando eu entrar no verão pra apagar essa lareira, né? Mas aqui agora tá tudo tranquilo. Risco de colapso da máquina, mas tá de boa. Tem comida. Já começou a fabricação em massa de roupas. Eu queria muito consertar isso aqui. Mas eu vou ter que pegar firme na mineração pra ver se eu faço prospecção de minério, né? E aí, com a prospecção de minério... Deixa eu até... Eita, peraí que eu fiz cagada aqui. Qual que é o botão mesmo? Minerar? É o L. Aí. Pode minerar tudo aqui fora, que tá embaçado. Eu preciso desse metal. Mas tá bom. Beleza, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. O anexo já tá sendo construído, né? O anexo de produção. Né? Esse anexo aqui é o anexo de produção. A gente se vê lá. Valeu. Falou. O anexo já tá sendo construído, né? O anexo já tá sendo construído, né? O anexo já tá sendo construído, né? O anexo já tá sendo construído, né?